Olá, como não usando a proteção? O mal é que os homens odeiam. Sabemos, gente, que vocês detestam. Não é a mesma coisa, né? Estar sem ali no pele a pele e de repente estar com uma camada ali protegendo a sua pele em contato com a pele da outra pessoa. Mas, para os solteiros aí de plantão é necessário. O solteiro, ele não tem uma pessoa fixa. Ele também nem sabe, na maioria das vezes, sobre essa pessoa, principalmente sobre seu quadro de saúde. Então, é indicado e é necessário. Mas isso não muda a realidade, que é melhor sem. E você aí? Melhor com ou sem? Diga aí nos comentários. Mas a questão é para você não, na hora da relação, tendo que usar. Para começar, vai usar, nunca deixe para colocar na hora que você for para dentro. Coloque antes, um pouco antes. Até porque dá para você deixar ele bem mais forte antes de colocar dentro. Então, já fica preparado. Vai para a relação, deixe ela na mesinha do lado. Deixe ela até mesmo em cima do local que vocês estão. O local que você veja e consiga pegar com facilidade. De preferência, já dá até um rasguinho assim no cantinho, para ficar facinho para você tirar. E na hora de colocar, tem o tutu. Peça para ela colocar para você. Se você perceber que vai descer de vez, você pede para ela colocar. Enquanto ela está movimentando ali seu pé, você concentre-se nos movimentos da mão dela ali. Ela pode até usar a boca também, se ela quiser te ajudar. E isso vai ajudar bastante para você não ficar mole bem na hora de colocar a proteção. Então, nada de deixar ali guardado lá na carteira, que a roupa foi tirada lá na sala. Nada de deixar lá no porta-luva do carro e ter que correr lá na garagem para pegar. O certo é precaver antes e deixar assim à vista, lugar fácil acesso para você pegar. Dois, treine. O treino é você fazer isso aí na sua casa, a hora que você for fazer, usando a proteção. Para você acostumar. A hora que você for colocar, você não vai ter tanta diferença de percepção. Você vai se sentir mais confortável, mais familiarizado com aquela proteção. Então, desestressar aí na sua casa usando proteção vai aumentar suas chances de permanecer de pé duro, mesmo colocando a proteção. Segue essa dica que é de milhões, tá? Toda vez que você for, na maioria delas, coloca proteção. E acostuma-se a o pé com isso. Outra dica é escolher uma marca boa, de qualidade, bem fininha. Essa é a chave para você não perder a percepção. Principalmente homens que já são, ó, fazem demais. Então, esses já perdeu os pontos sensoriais ali do pé. Então, o uso de uma proteção grossa vai dificultar ainda mais. Então, ele vai... Então, use sempre marcas que oferecem a proteção bem fininha. Essas vão te ajudar melhor. E para ajudar a finalizar e não correr esse risco, quando você for colocar, se ela não for por para você, você pede para ela ficar ali deitada. E você admira o corpo dela, toca a mão no corpo dela, vai tocando. Use uma mão para colocar e a outra para tocar o corpo dela. Para você não perder aquele ativo sensorial. Aí você vai conseguir manter firme até terminar de colocar. E quando começar a penetra, se ainda tiver bambu, você vai colocar ela na pose que você mais gosta. Você vai ficar firme novamente. E por favor, mulher nenhuma gosta, homem nenhum gosta também, de receber um pé mole. Se colocou a proteção e ainda está mole, faça endurecer novamente. Aí sim você vai para dentro. Espero ter ajudado. Deixa aquele super like nesse vídeo. Agora diga aí nos comentários. Já passaram por uma situação dessa com o seu boy? Ou você mesmo que está aí ouvindo o vídeo? De ter que colocar a proteção e depois não voltar ativa novamente? Diga aí para a gente complementar o vídeo e saber se a proteção ajuda ou atrapalha. Um grande beijo, gente. Se inscreve no canal. Deixe seu like para continuar crescendo aqui no YouTube. Aqui está azul. Vocês perceberam? Esse aqui é o quarto do meu filho. A gente já está quase com o novo estúdio pronto. E eu estou fazendo os testes aí de som para a gente ver como vai chegar. Com a melhor qualidade aí para vocês possível, tá? Um beijo e até a próxima.